Todas as energias estão concentradas em um só lugar, no aqui e agora. A música nunca para e tudo, tudo fica fascinante e incrível com o Drone Life. O Drone Life, o Drone Life, o Drone Life, o Drone Life. O Drone Life, o Drone Life, o Drone Life. O Drone Life, o Drone Life. O Drone Life, o Drone Life.